Educadora cento e sete ponto cinco. Programa Samuel de Lima. Programa Samuel de Lima. Programa Samuel de Lima. Música, variedades, informação e a sua participação. Seja bem vindo. Educadora cento e sete ponto cinco. Bom dia, estamos aqui com mais uma edição do programa Samuel de Lima pela Rádio Educadora do Nordeste, emissora aqui na cidade Sobral, há sessenta e três anos no ar. E nós estamos com a segunda edição do nosso programa Samuel de Lima. Quero agradecer. Foi uma semana muito maravilhosa, recebendo o apoio, mensagens de diversas pessoas, Sobral, Massapê, Santana, Merooca, e diversas cidades, parabenizando pela nossa estreia e também informando que estariam em sintonia hoje. Eu vou deixar o meu WhatsApp pra você, mandar a sua mensagem e participar. É o nove nove dois dezessete sete 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 oito três ou nove nove sete oito quatro quatro três sete meia ou você liga aqui para o telefone da Rádio Educadora FM e participa com a gente. E hoje eu recebo aqui a Clésia. A Clésia é da Edetec Energia Solar. A gente vai falar de uma fonte de energia sustentável e cada vez mais acessível que é a energia solar. É hoje uma das principais alternativas para evitar o gasto excessivo com a energia elétrica e você evitar gastos que você poderia estar investindo em outras áreas. Clésia, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Educadora FM e ao programa Samuel de Lima. Bom dia, Samuel, bom dia ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento e com todos os ouvintes da rádio e é muito bom fazer parte desse movimento que você acabou de falar de energia limpa, sustentável, rentável. Então, é muito importante tanto para nós quanto para o nosso planeta. Então, é muito gratificante trabalhar e levar essa satisfação para os nossos clientes, para os nossos amigos, para todo mundo. Então, a Edetec Solar, ela é uma empresa que tanto se preocupa com as pessoas, porque leva a economia para as pessoas e se preocupa com o meio ambiente. Então, nós temos aí, né, definidos pela ONU, as oito maneiras de mudar o mundo e uma delas é justamente essa, né? Preocupação com o que? Com o meio ambiente e com as pessoas. Melhor qualidade de vida e do meio ambiente. Então, a Edetec Solar, ela tem esse propósito junto com ela. É levar satisfação aos nossos clientes através da economia que é gerada na sua conta de energia, porque a pessoa para de pagar absurdos na conta de luz, né? E preocupação com o meio ambiente, porque a gente está levando uma fonte de energia que ela é limpa, ela é renovável e é rentável também. Legal. Clésio, como é que surgiu a Edetec Solar? Onde ela fica localizada em Massapê? Quem faz parte da empresa além de você? Pronto. A Edetec Solar, gente, ela na realidade eu digo que ela surgiu há muito tempo atrás, porque faz parte de um sonho que foi sonhado juntos, tanto meu quanto do meu esposo, o Edésio, e eu acho que tudo na vida da gente é propósito de Deus. Eu digo assim, quando a gente escolhe as nossas coisas, Deus já está nos preparando para aquele momento, né? Então, quando eu terminei o ensino médico, 16 anos, eu fui fazer o curso de eletromecânica, né? Então, ali eu acho que já era o propósito de Deus na vida da gente, preparando a gente para o propósito. Meu esposo também, tem formação na área, né? Então, quando a gente se encontrou, né? Começou a namorar lá no ano de 2009, quando a gente começou a namorar no ano de 2009, a gente não simplesmente só começou a namorar, mas a gente se casou literalmente em relação à questão também de propósitos de vida. O ano que eu cheguei mais a ter. Olha aí que bacana! Então, a gente começou a namorar e a gente começou a construir esse sonho juntos, né? E aí, então, a partir daí, a gente começou a construir e começamos a estudar sobre o assunto também, né? Trabalhávamos os dois na área, né? E continuamos trabalhando e foi um sonho que foi sonhado. Então, assim, a gente viu o mercado, o mercado em expansão e vimos o encontro, né? Da questão, justamente, novamente trazer aqui, levar essa satisfação para as pessoas, levar essa fonte de energia limpa, renovável, rentável, né? Fazer com que as pessoas, elas tenham liberdade financeira. Então, a gente, quando a gente começou a pensar em investir em energia solar, a gente pensou assim, vamos lá, né? É algo que está voltado para o trabalho que a gente já exerce e vai colaborar, tanto com as pessoas, quanto com o meio ambiente. Então, hoje, a empresa é uma sociedade, né? Minha e do meu esposo, nós somos casados tanto na vida pessoal, quanto nos negócios, no profissional. Então, assim, a empresa, né? Hoje, né? E temos uma equipe também, é claro, né? Quero aqui agradecer a nossa equipe que nos ajuda, que nos apoia, que sem a nossa equipe, né? De apoio, né? A gente também não faz nada, porque tudo nessa vida, a gente tem que ter aquelas pessoas ao nosso lado, que vão nos ajudar, que vão nos apoiar. Então, nós temos uma equipe muito boa, que trabalha com a montagem dos sistemas, com a gente diretamente. Então, agradeço muito a nossa equipe de montagem também, que é super responsável no que faz, né? Temos aí um compromisso com o cliente, mas, voltando à pergunta inicial, a EDETEC Solar, ela inaugurou, né? Certo. No Massapê, esse ano, né? No ano de dois mil e vinte e dois. Então, em abril de dois mil e vinte e dois, a gente, literalmente, aí, inaugurou a EDETEC Solar em Massapê e ela veio a partir desse sonho, dessa construção. Já trabalhávamos, tínhamos a empresa, temos a empresa de manutenção de equipamentos odontológicos e médicos hospitalares e a gente ampliou, né? A nossa cartela de serviços oferecidos, prestados, também para a energia solar. Então, a gente tem aí um compromisso de levar, né? Aos nossos clientes, não só essa questão da economia, né? Que é muito importante, mas a gente tem essa preocupação de estar levando para os nossos clientes essa preocupação com o nosso planeta, que é muito importante, porque a gente precisa cuidar da casa onde nós moramos. Se nós não cuidarmos da casa onde nós moramos, como vai ficar, né? Então, assim, é muito gratificante fazer parte, trabalhar, né? Com a energia solar. Então, nós estamos localizados ali na cidade do Massapê, nossa sede, fica na rua Pedro Olímpio de Menezes, né? No bairro Alto da Cadeia, vizinho a Foxnet, em frente ao colégio Laura Frota e estamos abertos lá de segunda a sexta, manhã e tarde. Então, caso você queira também economizar e ajudar o meio ambiente, então, você ouvinte aqui da Rádio Educadora, você está convidado a nos fazer uma visita ou ligar no nosso WhatsApp, fiquem à vontade, no WhatsApp oito oito nove nove oito zero sete dezessete quarenta, que nós teremos aí muita satisfação em ajudar, tanto você quanto o meio ambiente. Que legal. Como é que está hoje o uso da energia solar a nível de estado do Ceará e também a nível aqui da nossa região mais centralizada, Massapê, Sobral? Eu tenho observado nas redes sociais da empresa uma grande abrangência dos comerciantes de Massapê, das pessoas que estão entendendo que essa é a melhor forma de investir, porque hoje ninguém aguenta quem tem uma empresa, já tem seus funcionários, tem tantos impostos para pagar, ainda tem que arcar com outras coisas e aí tem uma energia elétrica que é caro demais. Eu vejo assim, né? Quando a pessoa investe na energia solar, ela vai poder a longo prazo estar pagando e também já tendo a oportunidade de investir, quem sabe até mesmo contratar um outro funcionário, adquirir mais equipamentos para o seu empreendimento. Então, como é que está hoje a nível do estado do Ceará a aquisição da energia solar? Pronto. Hoje, né, o estado do Ceará, ele é um estado que tem uma localização muito privilegiada em relação a essa questão do sol, né? Porque o nosso estado tem sol o ano inteiro. Então, isso é muito bom porque favorece muito a instalação da energia solar. E aí, então, nós temos um crescimento muito grande, tanto no Ceará, quanto no Brasil, quanto na nossa região. Então, muitas pessoas têm aderido, né, a essa modalidade de geração de energia. Legal. Isso, porque é justamente como você falou, Samuel, é uma questão que promove essa liberdade para as pessoas, né? Você que é empresário, justamente, você paga uma conta de luz muito cara, né, para a Enel. Então, você tem essa opção, né, de se livrar dessa conta de luz cara e passar a pagar somente a taxa mínima com a taxa de iluminação pública. Então, isso é muito bom porque vai te dar o quê? Liberdade para que você possa investir no crescimento da empresa, propriamente dito. Então, é muito importante, né, esse movimento. E está em crescimento. O que eu posso dizer é que o mercado, ele está em plena expansão, viu? Então, assim, está muito bom. Cada dia as pessoas têm aderido mais a essa modalidade de geração de energia solar. Muito bom. Então, só para a gente, você pode deixar até sem a trilha durante a entrevista, viu? Então, assim, só para a gente deixar claro. Então, contratou energia solar, tem algo que a pessoa não vai se livrar, que é a iluminação pública. Essa taxazinha vai continuar a ver. Isso, Samuel. E é muito importante a gente deixar isso bem claro para todas as pessoas. Tem duas tarifas que as pessoas, elas vão continuar pagando. Quais são essas tarifas? Uma é o custo de disponibilidade, que é aquela taxa mínima. Para os clientes que têm a instalação monofásica, ele vai pagar o equivalente a 30 kilowatts hora mês. Para as pessoas que têm a instalação trifasica, ele vai pagar o equivalente a 100 kilowatts hora mês, certo? Mais a taxa de iluminação pública. Em alguns locais, principalmente na zona rural, não vai haver a taxa de iluminação pública. Então, vai ser só a taxa mínima. Mas, para quem mora na zona urbana, vai ter a taxa mínima, mais a taxa de iluminação pública, que é o imposto que nós pagamos à prefeitura do local onde a nossa residência está instalada. Então, tem essas duas taxas que o cliente, ele vai continuar pagando. A pessoa que aderir à modalidade de energia solar fotovoltaica, vai continuar pagando. Isso fica em torno, aí, pode ser de 80, 70, depende muito do valor da taxa de iluminação pública que cada município cobra individualmente. Certo. E a gente fala em energia solar, do sol. Mas, aí, a gente pensa, e quando chegar o inverno, começar a chover e aquele tempo nublado, como é que fica essa situação? Pronto. Nós trabalhamos com o dimensionamento. Quando a gente faz o dimensionamento, certo, do projeto solar fotovoltaico, isso é muito importante que você falou agora, porque o dimensionamento do projeto solar fotovoltaico, ele é individualizado. Ele é para cada cliente, não é? Cada pessoa, ela vai receber o seu de acordo com a sua necessidade de consumo energético. O que é que significa isso? Nós fazemos uma análise do histórico de consumo dessa pessoa e, baseado nesse histórico de consumo, nós fazemos o dimensionamento. Quando o cliente chega para a gente, ele leva a conta de luz dele e a gente vai fazer essa análise. Além dessa análise, nesse primeiro contato que nós temos com o cliente, é importante que o nosso cliente já fale para nós, a gente pergunta também, se ele tem a necessidade de ampliação de consumo, porque nesse momento a gente já vai fazer o dimensionamento, né, da usina que vai atender o cliente já com a sua ampliação. Porque normalmente o que que acontece? Quando a gente instala energia solar, a gente tem um ar-condicionado na casa, a gente não vai mais ligar só de noite, né? A gente vai ligar ele também durante o dia, a tarde, que é muito quente, né? É o benefício já. É, sim. Teve lá aquele solzão, opa, tem uma energia solar, deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado e ficar no conforto do meu lá. Não tem aquela preocupação, não é? De estar ligado. Isso, porque eu tô gerando minha própria energia, não é? Isso dá uma liberdade muito grande pra pessoa, um conforto, traz um conforto muito grande pra pessoa que faz a instalação na sua casa. Então, dentro desse dimensionamento, nós temos para cada região do mundo, nós temos um índice de incidência solar, certo? Então, baseado nesse índice de incidência solar, a gente faz, que são as horas que cada localidade vai ter de sol por dia. Então, a gente faz o cálculo baseado nessa incidência solar de cada local, certo? Que tem a sua incidência solar. Então, fazemos o cálculo e já calculamos de acordo com a média, prevendo os dias que serão nublados, à noite, que é outra coisa, né? Que a gente também. Ai, Cléssia, eu gerei a energia solar durante o dia e durante a noite, que não tem sol. Como que fica? Na realidade, nós participamos, né? De uma modalidade que nós injetamos energia na rede da concessionária, porque esse que a gente normalmente trabalha é o sistema Um Grid. Vou já falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então, a gente injeta a energia na rede e a energia fica lá de créditos, para que nós possamos utilizar durante aquele momento que a gente não está gerando, que pode ser um dia nublado, né? Que também gera, viu? Durante os dias nublados, o que que acontece? Existe uma menor incidência solar? Existe. Ou seja, a geração, ela é menor, mas isso não significa dizer que não há geração. A gente continua gerando, porque na realidade não é só o calor, é a incidência solar. Na realidade, o que vai fazer você gerar energia é a incidência solar, não é o calor, propriamente, dia. Então, há uma geração menor por conta do sombreamento, por conta da quantidade de nuvens que tem, mas você continua gerando. Então, o cálculo de dimensionamento é baseado já prevendo os dias que são sombreados, os dias que são nublados, mas o período da noite que você também não tem a geração solar, propriamente dita. Mas o que que acontece? Eu, durante o dia, eu já vou gerar com suficiência para prover tanto o período onde eu vou ter uma geração menor, quanto a noite. Então, eu injeto a energia na rede para poder utilizar ela depois. Então, eu não fico sem energia. Sem energia. Olha que legal. Então, vamos aí, se você quiser ligar, faça o nosso telefone lá, a Rádio Tupinambar, você que tem alguma dúvida. Ah, perdão, Rádio Educadora FM. FM Educadora, cento e sete vírgula cinco. A Rádio da Família Cristã. Educadora cento e sete ponto cinco. WhatsApp. Anote o WhatsApp da FM Educadora. Oitenta e oito nove oito dois quatorze vinte e cinco quarenta e três. Sombral e a Zona Norte se liga aqui no programa Samuel de Lima. A nova voz do Rádio Sobralense. Educadora cento e sete ponto cinco. Muito bem, Rádio Educadora FM. Regilene Marques, ela diz, bom dia, Samuel de Lima. É a Regilene de Massapê. Seja bem-vindo à família educadora. Ela disse, sábado eu não pude lhe acompanhar, mas hoje estou ligadinha. Obrigado, Regilene. A Cristina Brás, ela diz, eu pago noventa reais de iluminação pública, sendo que onde eu moro não tem porte de jeito nenhum. Acho isso errado. Jorge Brito, diz, bom dia, comunidade Padre Linhares ligada no programa. A Cristina Brás diz, aqui é interior e não temos porte, porte perto de nossa casa, aqui é um breu. Cristina, onde é aí o lugar aí aonde você mora? Então você participa do programa Samuel de Lima pela Rádio Educadora FM, nós estamos conversando com a Clésia. A Clésia é da Edetec Energia Solar da cidade de Massapê. Bom, vamos nos girando. Ouvinte no ar, alô, bom dia, estou falando com quem? Tá falando com Antônio Teixeira, o violeiro. Bom dia, Antônio Teixeira, seja bem-vindo. Meu amigo Samuel de Lima, gente boa, né? Obrigado. Neto, meu amigo João Gomes e a dona Ronaldo, filha. Neto, não, filhos, né? É. Então, abraço a vocês. Eu tô assistindo o programa, viu? E eu fui, andei ligando pro meu amigo Levanildo, não, liguei para o meu amigo Sérgio. Levanildo, eu liguei, mas era muita gente falando, não me deu certo. Mas eu quero parabenizar vocês pelo programa e pela o seu tudo sustento, né? Obrigado. E a sua indice também é bacana, e graças a Deus você tem uns lá de gente, uns, uns, uns ouvintes ácidos, né? No programa, né? Então, uma coisa que eu muito trabalhei em rádio, eu trabalhei em vinte rádios, viu? Uhum. Em vinte, trabalhei aí, que é como eu apresento aí só, mas eu mando um abraço para os amigos que estão ouvindo a hora do seu programa e avisar também que hoje eu vou cantar um, cantar uma cantoriazinha lá no, no sítio São Francisco, perto do, 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 do Jordão, lá na casa do nosso amigo Joarei Filho. Pessoal que é ligado lá, tá ouvindo, lá vai ser o Adoite Cheira e Chico Arboda, lá no, no Joarei Filho, lá no sítio São Francisco e Jordão. Eu sei que tá lá chegando a tá, boquinha da noite, é só um banhãozinho de viola mesmo, hein? Tá pra lá. Legal os amigos, né? Acordar foi via, né? Né, meu amigo? Aham. Então a todos um abraço e muito obrigado pelo a, 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 a sua, a sua delicadeza de todo mundo quer falar, falando do seu programa e é muito bom, a adentadora tem uma equipe de todos, todos educados, toda gente boa, né? Sai um e tem outro, tudo bom, tá? Então todos um abraço, viu? Um abraço, bom dia, participe sempre, o rádio é isso, é espaço para o ouvinte. Bom, eh, vamos continuar conversando aqui com a Clésia sobre a energia solar. A gente viu aqui nos comentários o quanto a população sofre com taxas e mais taxas, com ilulação pública e ainda quem pense que o investimento em energia solar seja de alto custo. Você acredita que esse modelo energético atual está mais acessível à população? Porque as pessoas podem pensar, né? Ah, eu vou ter um gasto também alto. Então como a gente, eh, poder explicar pra população que vai ser um benefício pra ele? Pronto, eh, de antemão, cara, é a conta de luz que a gente paga para concessionária de energia elétrica e não temos nenhum retorno por isso, né? Então, quando você investe, porque você quando faz a aquisição da energia solar, você não está tendo um gasto, você está fazendo um investimento, você vai passar a ser o seu próprio gerador de energia, olha que bacana. Então, assim, em relação à questão do preço, o sistema solar, ele se paga muito rápido, que a gente fala sobre tempo de retorno do investimento. Normalmente, de três a cinco anos, você já tem o retorno sobre o investimento que você fez. E a garantia do sistema solar em relação à questão da eficiência energia energética, ela é de vinte e cinco anos, ou seja, você vai fazer a sua aquisição e você vai passar aí de três a cinco anos, né? Pagando o seu sistema e você vai ter aí pelo menos mais vinte anos pra poder usufruir dos benefícios da energia solar. Ou seja, não se torna caro, porque é um investimento que você vai fazer e você vai justamente ter a sua liberdade para usar a energia, né? E para também fazer o quê? Sobrar o dinheiro pra você investir naquilo que você desejar. Se você quiser ter mais um conforto, né? Se você quiser comprar mais um ar-condicionado pra sua casa, se você quiser investir, onde você quiser investir, porque você vai deixar de pagar quinhentos, seiscentos reais, como tem muitas residências que pagam, setecentos, mil reais. Então você vai deixar de ter esse gasto excessivo com a sua conta de luz e você vai ter esse dinheiro sobrando para que você invista naquilo que você achar importante para você. Tem um caso de um cliente da gente, eu achei muito bacana. Ele pagava em torno dos oitocentos reais de conta de luz, né? Ele chegou e foi pagar a conta de luz, aí ele chegou lá pra gente e disse, olha, não quero mais ficar pagando isso aqui de jeito nenhum. Eu disse, pronto, vamos resolver isso agora mesmo, né? Então a gente já fez ali todo o dimensionamento, o cliente já saiu com tudo aprovado já em média, né? Um mês o cliente já começa a gerar sua própria energia, né? Então ele sai de uma conta aí de setecentos, oitocentos, novecentos, mil reais e passa a pagar a taxa mínima mais a taxa de iluminação pública. Então isso é muito bom e qualquer pessoa pode fazer. Porque como eu já falei, gente, é de acordo com a sua necessidade de consumo energético. os sistemas solares, eles são, né? Baseados no seu histórico de consumo. Então, quem tem uma residência onde o consumo é baixo, certamente o valor do kit gerador fotovoltaico vai ser um valor menor. Agora, se você tem um consumo maior, vai ser um valor maior. Mas é algo que normalmente o que é que nossos clientes fazem? Eles trocam o valor que eles pagam da conta de energia pelo valor da parcela, porque isso é completamente possível. Então é justamente o que eu falei, ele vai pagar ali cinco anos uma parcela equivalente ao valor que ele vinha pagando na conta de luz e depois desses cinco anos ele tem mais vinte anos, porque a garantia do sistema é de vinte e cinco anos. Ele tem mais vinte anos para utilizar o sistema e garantir essa liberdade para o nosso cliente. Então é muito bom, não é cara, porque um investimento onde você tem um tempo de retorno de norma, em média de três a cinco anos, não é um investimento caro, porque é uma coisa que retorna para você, realmente. Você vai gerar o que? Economia. Então aqueles trezentos reais, quinhentos reais que você vinha pagando de conta de energia, você não vai mais pagar aquele valor absurdo. Então vai sobrar dinheiro dentro da sua residência para você gastar com aquilo que você acha importante. Legal. Qual é o tempo de demora para instalar? A pessoa contratou, aí vai esperar quanto tempo? Quanto tempo leva para já ter aquele equipamento funcionando? Pronto. O tempo de espera é o tempo de chegada, né? Em relação à questão do fornecedor para chegada. Esse tempo é de quinze dias úteis. Certo. Então a gente faz, fechamos o contrato, em quinze dias úteis o seu kit chega na sua residência. Chegou o seu kit em dois, três dias já está montado na sua residência e você já começa a gerar a sua própria energia. Então é muito rápido. Muito rápido mesmo, né? Não tem essa demora. Ah, eu vou passar dois, três meses. Não, não tem essa questão. Porque o que é que acontece, né? Quando o cliente ele vai lá, fecha o contrato, a gente já começa a trabalhar no projeto dele. Então quando o kit chega, nós já estamos com tudo pronto para fazer a execução do serviço de instalação do kit e o cliente já puder, a partir da próxima fatura, já vir aí contando os créditos dele aí em relação à energia solar. Para quem mora em apartamento ou em um imóvel alugado, e às vezes tem aquela incerteza, você tem claro o contrato com tanto tempo para ficar naquele imóvel, mas se acontecer alguma coisa, eu instalei e aí? O que é que acontece? Pronto. O que que acontece em relação a essa questão? Se você tem um imóvel que é alugado, não é próprio, né? Você pode sim transferir a titularidade, não tem, você pode fazer a transferência, né? Então não existe essa questão, ah, eu só porque eu não tenho a minha casa própria, eu não vou fazer. Não, você pode fazer, vai mudar, faz a transferência, certo? Ah, eu tenho uma residência, acontece muito também, né? Às vezes a pessoa, ela mora num apartamento alugado em Fortaleza, mas tem uma residência aqui na cidade do interior, no Massapê, a gente tem um cliente que fez isso, que é muito bacana, porque hoje você pode gerar em um local e transferir esses créditos para consumir em outro local. Então ele vai, ele vai ter um apartamento, nosso cliente tem um apartamento alugado em Fortaleza e ele vai gerar no Massapê e transferir os créditos para ele fazer a utilização desses créditos em Fortaleza. Isso é completamente possível, certo? Mais, são mais de três pessoas, você pode ter, contanto que as contas estejam no mesmo CPF, viu? Então você pode, por exemplo, aglutinar, ah, eu quero fazer um sistema e eu quero transferir, né, para a casa da minha mãe, quero transferir para a casa da minha sogra, quero transferir para a casa do meu cunhado. Então você pode fazer essa transferência tranquilamente, não? É, aí assim, a geração é de acordo com o consumo. Se eu vou ter quatro unidades consumidoras, quatro residências atendidas por aquela usina, o que é que eu tenho que fazer? Fazer o dimensionamento considerando as quatro unidades consumidoras. Então, isso aí é totalmente possível, né? Eu posso fazer a geração e fazer a transferência dos créditos. O que é que precisa? Que o CPF, as unidades consumidoras estejam no mesmo CPF. Isso aí é completamente possível, que a gente chama de alto consumo remoto, né? Eu gero no local e consumo em outro local. Eu faço a transferência e aí a gente tem como fazer a distribuição com o percentual, de acordo com o que cada unidade consumidora consome. Se a unidade consumidora X consome 300 quilowatts, eu vejo o percentual equivalente e faço a transferência dos créditos para suprir aquela necessidade. E assim também para a outra unidade consumidora e assim vai. Isso é completamente possível. Então, vale muito a pena. Então, não existem barreiras para quem quer realmente investir. Legal. A gente fala barreiras, crise econômica e aí, para a gente explicar para o nosso ouvinte, investir em energia solar. Hoje eu estou empregado, amanhã eu posso não estar. Quando se fala tanto em crise econômica, a preocupação. Será que realmente vale a pena eu investir nesse cenário incerto na energia solar? Assim, pela minha experiência, Samuel, eu diria que hoje não é mais um cenário incerto. Hoje a gente tem aí a energia solar com um crescimento muito grande no nosso país e nos outros países também. Então, é uma energia que ela veio justamente para garantir essa liberdade. Então, é um investimento que vale muito a pena. Mesmo em meio a tantas crises econômicas, é algo que justamente vai te ajudar a sair dessa crise econômica. Porque você vai ter o quê? Liberdade. Você vai garantir, né? A sua liberdade em relação à saída das altas contas de luz que você já vinha pagando. Então, é mais um incentivo para o consumidor, né? Investir cada vez mais. Porque ele vai ganhar justamente essa liberdade em relação à sua conta de luz. Que não vai ser mais aquele vilão, né? Porque as pessoas quando recebem a conta de luz, param. É um susto, né? Que absurdo. Todo mês é um susto, né? Todo mês é um susto. Você vai parar, literalmente, de se assustar com a sua conta de luz. Porque vai ser bastante reduzida. A economia, ela chega até 95% do valor da sua conta de luz. Então, é muito vantajoso e mesmo em meio a tantas crises, é algo de bom, né? Que a gente pode tirar dessas crises que a gente vem sofrendo tanto. Legal. E quem quiser já começar a economizar o telefone da Edetec Solar agora para o pessoal? 9-9807-1740, certo? Esse é o telefone, também é o WhatsApp. Então, pode entrar em contato a partir do momento que vocês quiserem, que a gente vai ter aí uma enorme satisfação em estar atendendo todos vocês, certo? E também não precisa ser só para fazer solicitação de orçamento, não. Porque eu gosto muito dessa conversa que a gente está tendo aqui. Eu gosto muito de esclarecer o cliente, né? conversar, tirar as dúvidas, explicar como é que funciona, porque é algo novo, digamos assim, né? Já está no mercado há algum tempo, mas para muitas pessoas ainda é algo novo. Então, gera uma dúvida, uma incerteza. Então, o cliente, ele precisa ter sanado todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, para poder realmente se sentir seguro para fazer o seu investimento. Então, se você tiver dúvidas, nossa empresa está aberta, o nosso canal de WhatsApp e Instagram também estão abertos para que vocês possam tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação a essas questões, né? Como funciona, quanto é que eu vou pagar, tudo. Pode entrar em contato, nós não estamos somente para vender, nós estamos ali para atender a sociedade de forma geral. Lembrando que a empresa é de maçapê, mas atende toda a região. Sim, nós atendemos toda a região, aqui a zona norte toda. Nós temos muitas, né? Usinas instaladas, por exemplo, assim, aos arredores, né? Da nossa cidade. Nós temos já instalações feitas em Barroquinha, Granja, Jijoca, né? Então, nós temos, assim, muitas usinas já instaladas também em outras cidades. Legal. E o Edésio também continua trabalhando com os produtos hospitalares? Sim, nós trabalhamos com manutenção, manutenção, né? De equipamentos odontológicos e médicos hospitalares. A empresa continua, nós temos uma equipe que é voltada só para a parte de manutenção de equipamentos odontológicos médicos hospitalares e temos outra equipe que é voltada também para essa questão de atender, né? A montagem dos sistemas solares. Que legal. Você analisa que, além dessa questão econômica, como é que você vê a população? Ela pensa na energia solar, mas também hoje a preocupação com a questão ambiental aumentou? Sim, eu acho que as pessoas, tem muita gente que nos procura justamente com essa chamada social, não só com essa questão, ah, eu vou economizar, não. Tem muita gente que procura a gente justamente por essa consciência, essa preocupação que ela tem com o meio ambiente, que é muito importante, né? E é esse movimento que a gente quer justamente que cresça de forma geral no nosso planeta. Essa preocupação com o meio ambiente para que nós possamos realmente ter uma sociedade que se preocupa com o meio ambiente, que faz, que cuida da sua casa onde mora. Então, nós temos aí uma parcela bem grande de pessoas que nos procuram, que estão mais interessadas em ajudar o meio ambiente, propriamente dito, do que simplesmente economizar na sua conta de luz. Muito bem, estamos conversando com a Clésia da Edetec Solar sobre energia solar. Falando aí de energia solar, nós avisamos de que maneira a energia solar contribui também com a economia local de cidades pequenas como Massapê, Santana, Meruoca, ou cidades de porte regional como Sobral. Hoje a gente vê um mercado bastante crescente justamente em relação a essa questão de geração de emprego e renda. Porque é uma economia, para haver um crescimento econômico, nós precisamos de ver o nosso capital girando. E é justamente isso que acontece. O capital, ele começa a girar, né? Dentro da cidade, dentro das regiões, né? Onde são abrangidos. Porque a partir do momento que a gente vende um sistema solar fotovoltaico, o que que tem ali por trás? Tem uma pessoa que vai trabalhar no projeto, tem as pessoas que vão trabalhar na montagem, tem as pessoas que estão trabalhando na venda. Então, isso gera um movimento muito grande em relação a essa questão de geração de emprego e renda. E movimenta bastante a economia da cidade, né? A economia da região, de todos os locais que estão trabalhando. Ou seja, cada vez mais pessoas empregadas, né? E trabalhando em algo que gera muito valor para a pessoa. Porque quando você está ajudando pessoas e ajudando o meio ambiente, isso tem uma geração de valor muito grande, né? Que volta para a pessoa, assim, a pessoa se sente muito motivada com isso, muito satisfeita com isso, porque está realmente realizando um trabalho que tem um impacto social muito grande. Então, tem essa questão da economia que ela é fantástica, justamente em relação. Cada vez mais pessoas estão sendo empregadas no setor e com mão de obra especializada, né? Que são mão de obras, né? Que vão fazer um trabalho que vai ter esse retorno, né? Valoroso para a sociedade. Olha aí, que legal. E o Edésio me falou de uma promoção da Black Friday. Fale aí para a gente as novidades. Pronto, gente. Novembro está chegando, né? E aí, com novembro, né? Chega aí a Black Friday, né? E aí, então, nós temos aqui muitas promoções da Edetech Solar, certo? E aí você pode aproveitar, certo? Para comprar o seu sistema solar fotovoltaico. Então, aí, para quem consome, né? Até 450 kilowatts hora por mês, nós estamos aí com uma promoção de sistema de 14 mil e novecentos. Para quem consome 500 até 550 kilowatts hora por mês, paga apenas 17 mil reais. E para quem consome até 620 kilowatts hora por mês, paga aí 19 mil reais e 190 reais. Então, tá muito boa essa promoção. Então, você que tá ouvindo agora a Rádio Educadora, você precisa entrar em contato com a Edetech Solar para começar aí a economizar e ajudar o meio ambiente. Então, corre lá, aproveita a nossa Black Friday, que é durante esse mês de novembro. Portanto, super promoção da Edetech Solar. Repita aí o contato telefônico, redes sociais para as pessoas entrarem em contato. Pronto, nosso Instagram é o arroba Edetech Solar, certo? Então, você vai lá no Instagram, coloca lá, arroba Edetech Solar, já começa a seguir a gente. Tem muito vídeo bacana, onde a gente tira dúvidas, a gente explica, né? Tem uns vídeos de humor também, onde a gente leva, porque querendo ou não, gente, a rede social tem essa chamada para o humor, né? E eu gosto muito dessa chamada para o humor também. Porque já tem tanta coisa no mundo, né? Então, dá uma risada, é bom, né? Então, a gente tem muito vídeo voltado também para essa parte humorística, mas com essa chamada de explicar, de tirar a dúvida do consumidor e tudo mais. Além disso, né? Além do nosso arroba Edetech Solar, nós temos o nosso WhatsApp, certo? O nosso WhatsApp é o 98071740, certo? Então, entra em contato com a gente pelo WhatsApp e tira todas as suas dúvidas. E já começa a economizar também, né? Então, entra em contato aí com o ddd88, certo? 98071740 e chama a gente para economizar e juntos nós vamos ajudar a transformar esse mundo em um lugar melhor para todos. É isso aí. Tem alguma pergunta que eu não lhe fiz, que você queira falar, algo a mais? Fique à vontade. Obrigado, Samuel. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que foi bem, foi bem proveitosa, certo? Ah, pronto, lembrei. Vou falar um pouquinho aqui, gente, sobre a lei 14.300, né? Nós temos aí a lei 14.300, ela é uma lei que ela rege, né? Essa questão da geração distribuída. Então, muita, vocês já devem ter ouvido falar, certo? Tem muita gente que procura a gente também por conta disso, que é sobre, vou abrir aspas aqui, a taxação do sal, né? Que tem uma corrida muito grande, porque a partir do dia 6 de janeiro de 2023, a lei, ela começa a vigorar em relação a essa questão da tarifação que vai haver em relação às pessoas que são participantes da geração distribuída. São aquelas pessoas que elas geram a sua própria energia. Então, e de antemão, tem uma notícia boa, que eu não sei se vai ser aprovada, mas está, né? A Comissão de Direitos do Consumidor está pedindo, cara, que essa, é, esse prazo, ele seja prorrogado até o ano de 2024. Então, existe uma movimentação. Nós não sabemos se vai ser aprovado ou não, mas existe aí já uma solicitação, certo? Dos representantes do direito do consumidor que estão solicitando para que exista essa prorrogação para 2024. Então, isso é muito bom para o nosso consumidor, né? Porque aí a gente vai ter mais um ano aí pra poder fazer a instalação de energia solar sem entrar na taxação. O que é essa taxação? Hoje, o que nós geramos volta pra gente. Por exemplo, a gente falou no início sobre a questão da energia que a gente injeta na rede, que é aquela energia que eu vou injetar pra utilizar em um horário que eu não estou gerando, certo? Então, durante o dia eu gero, injeto na rede pra poder utilizar durante a noite ou pra poder utilizar em um dia que foi mais, é, nublado, que não teve uma geração tão eficiente. Então, é sobre essa injeção de energia na rede que vai haver uma taxação. E aí vai ser uma taxação gradativa. Para as pessoas que fizerem no ano de dois mil e vinte e três, quatro e meio, né? Para as pessoas que fizerem no ano de dois mil e vinte e quatro, nove e assim vai, certo? Então, para que nós possamos, né? Não entrar nessa taxação, porque as pessoas que fizerem durante esse final de ano, certo? Até o dia seis de janeiro de dois mil e vinte e três, elas não entram na taxação. Tudo que elas gerarem, vai voltar, né? Integralmente para elas. A partir de janeiro de dois mil e vinte e três, a concessionária, ela vai ficar com uma parte do que você já está na rede. Então, você que tem interesse em adquirir, né? Está com essa vontade, então você já deve procurar a gente, pra gente já fazer o, certo? Mas, de antemão, existe já uma solicitação da, dos, dos, é, da comissão dos direitos do consumidor, que está solicitando para que seja prorrogado. Se for prorrogado, vai ser muito bom pra todos nós, porque a gente vai ter mais um ano aí pra poder fazer essa, justamente essa captação dos clientes que vão ter, né? É, é, fazer esse investimento, então isso vai ser muito bom. Então, quer fugir da taxação? Já procura a gente, certo? Entre em contato aí com o DDD oito oito nove nove oito zero sete dezessete quarenta, que a gente já faz aí toda a solicitação para que você não entre na taxação. Legal. Deu só uma parte, tem alguma pergunta pra fazer? Fica à vontade aí. Ô, meu amigo Samuel, bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa, você, no início da entrevista aí, você falou sobre o vinte e cinco anos, me explica sobre o vinte e cinco, aí, garantir vinte e cinco anos, porque essa taxação já vai começar se for aprovado, né? É. Já é o entro, né? Para quem fizer até... Após. É. Para quem fizer até seis de janeiro de dois mil e vinte e três, não entra na taxação. Então, a lei, ela foi assinada no começo desse ano e foi dado esse prazo para as pessoas que quiserem, quisessem aderir a modalidade de energia solar, elas tinham prazo para não entrar na taxação. Então, aí, a lei determinou que a partir de seis de janeiro de dois mil e vinte e três, as pessoas que fizerem após esse período, vão entrar na taxação. E se essa taxação for aprovada, qual seria o o acréscimo? Pronto. Então, cada ano vai ter um acréscimozinho, né? Até chegar aí nos trinta por cento que a concessionária vai ficar pra ela da sua geração de energia, tá certo? Então, no primeiro ano vai ser quatro e por cento, no segundo nove, aí aí vai até chegar nos trinta por cento. Então, daqui a alguns anos, né? O que você injetou na rede? Vamos supor, se você injetou, é, cem quilowatts, né? Na rede, o que que vai acontecer? Dos cem que você injetou, você só vai receber setenta. Os trinta quilowatts ficam pra concessionária. Hoje, a energia já tá, essa energia já tá sendo consumido no Brasil, treze por cento, ô Samuel. Já, já está, o, isso coisa dos nossos governantes, já estão querendo esses trinta por cento, né? Daqui a dez anos, até chegar aos cinco anos, não vai chegar um ponto de ficar a mesma coisa, não? Não, não. Assim, os estudos que nós fizemos, né? Já existe, existe muitos estudos nessa área, por mais que exista a taxação, ainda é viável, né? E não vai se tornar inviável, certo? A geração de energia solar. Por quê? O valor que a gente paga hoje, a concessionária, ele é muito superior a esses trinta por cento de energia gerada, que a gente, injetada na rede, que a gente vai deixar com a concessionária. Mesmo havendo aí, esses trinta por cento, né? O que que vai acontecer? Ainda vai ser vantajoso para o consumidor gerar a sua própria energia. Só mais uma pergunta. Você falou sobre os vinte e cinco anos, é um contrato, né? Pronto. Após esses vinte e cinco anos, eu tenho que renovar tudo, fazer tudo novamente, entrar na nova lei, entrar no novo sistema? Você já tem a sua geração distribuída, isso é um direito adquirido. O que que vai acontecer? A garantia de vinte e cinco anos, ela é em relação à eficiência energética dos módulos que você vai adquirir, das suas placas solares, certo? Então, aqueles módulos solares, eles dão a garantia de vinte e cinco anos, então, você, provavelmente, daqui a vinte e cinco anos, eles vão, né? Como todos nós na vida, vamos perdendo a eficiência, gente. A validade. A validade, né, gente? A gente, quando chega assim, pertinho dos quarenta, eu andou nas costas, né? Eu andou no braço. Então, né? É um equipamento, né? Que foi, né? projetado, que foi feito, para durar vinte e cinco anos. Daí, quando chegar nos vinte e cinco anos, o que que vai acontecer? Provavelmente, vai haver uma redução na geração de energia solar daqueles módulos. O que que a gente tem que fazer, então, quando chegar esses vinte e cinco anos? Substituir o equipamento. Você não vai precisar mais protocolar um novo pedido de geração distribuída, não, porque você já tem o seu direito adquirido. Ou seja, se você fizer até o dia seis de janeiro, você não vai entrar na taxação mesmo daqui a vinte e cinco anos, quando você for trocar o seu sistema. Eu não sei se você, é só a última, senhor. Fica à vontade. É, eu sei que você trabalha só com a solar. E a, e a do ar, aquela, aquela tem diferença? É a, como é o título dela? É ólica. É ólica. É ólica, é. A eólica, ela também será, ela também será, é, apriado no Brasil, no mundo, será, você acha? Já está sendo, né? Então, assim, já está sendo. Se você chegar ali no litoral, que é onde tem muito vento, né? Você vê cada vez mais, estão construindo cada vez mais torres, né? Com os aerogeradores da energia eólica, que também é uma energia limpa, né? Que se preocupa com o meio ambiente. Então, se a gente parar pra prestar atenção, existe todo um movimento, né? Pra substituição de energias, né? Que poluem o meio ambiente, com a energia das termoelétricas, que às vezes, né? Vem ali o adicional de bandeira vermelha, foi ligado uma termoelétrica no Brasil. Poxa vida, né? A gente tem tanta fonte de energia limpa, né? Renovável, rentável, o Brasil é riquíssimo em sol, em vento, né? Então, pra que a gente utilizar uma fonte de energia que polui, né? Pra que a gente utilizar uma fonte de energia que é cara, né? Então, a gente pode sim aderir a fontes de energias que são limpas, renováveis, rentáveis. Então, a sua vinda aqui ao programa, sucesso é da Tech Solar, as suas considerações finais e o telefone novamente para o pessoal. Obrigada, Samuel, obrigada a rádio que nos acolheu, né? Que nos recebeu. É sempre bom ter essa conversa com a comunidade, né? Esse esclarecimento, né? Para que as pessoas, elas possam realmente conhecer o que é o produto, o que é o serviço que a gente está oferecendo, né? Tirar as dúvidas para que realmente as pessoas, elas têm a consciência, né? De que quando ela for adquirir, é algo que realmente vale a pena, tá? Então, muito obrigada mais uma vez ao Samuel e a rádio e vou deixar aqui mais uma vez o contato da Edetec Solar e se você quer, né? Ajudar aí a transformar esse mundo em um lugar melhor, né? Conte com a Edetec Solar e entre em contato com a gente através do número DDD oito 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 nove nove oito zero sete dezessete quarenta. Um grande abraço para todos. Muito bem. Começamos com a Clésia da Edetec Solar, da cidade de Massapê, portanto, vocês, Sobral e toda a região, que quer dar adeus aí a sua conta de energia, entre em contato com a Clésia e com a Edesia da Edetec Energia Solar. Eu vou pedir aí ao ao Evanildo pra trazer aí uma música pra gente, nós voltamos já já aqui na Educadora FM. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.